Até que um dia ela se reuniu e lhe tiver uma grande ideia. Certa noite, Olu estava com uma das suas mulheres e essa mulher deu um bocado de queim. Vinho de palma para Olu. Olu bebeu um monte de vinho de palma e ficou bêbado, bêbado, sambalando. E aí essa esposa de Olu perguntou a ele qual era o grande segredo de Anson. O Olu, bêbado que estava, não estava mais sabendo o que dizia, chegou para o rei e disse, é porque ela é um animal, ela é um búfalo e eu escondi a troja de roupa dela de búfalo atrás lá no milharal. E vocês nunca vão poder chamar ela de animal porque ela não gosta. Assim, a outra mulher de Olu descobriu o segredo de Anson. E depois desse dia, quando Olu ia caçar, ia plantar, ia na feira, as outras esposas de Olu ficavam abusando e Anson, chamando ela de animal. E ela começou a ficar muito chateada e brincava e abusavam ela, chamando ela de animal. E o Anson acertou a frente e uma delas disse, a sua trouxa de roupa de búfalo está no mineral. E Anson achou estranho, fingiu, não ouviu. E um dia, quando as outras esposas de Olu saíram para ir no comércio, para ir na feira, Anson foi rápido e tinha uma atrás do mineral e encontrou a sua trouxa de roupa de búfalo. E logo em seguida, Anson se vestiu e se transformou novamente em um búfalo. Depois de anos, para ela, aquela sensação era maravilhosa. Porque ela amava ser búfalo também. E aí, Anson estava muito chateada, muito chateada. E quando as outras esposas de Olu aparecendo, Anson pegou todas elas em forma de búfalo e disse para elas ficarem de castigo. E assim elas ficaram, né? Porque elas ficaram morrendo de medo. Os nove filhos de Anson, sem entender nada, chegou para a mãe e perguntou se era a mãe deles mesmo. O que é que eles iam fazer? E Anson acariciou seus filhos e disse que ela ia voltar para Marta, mas que eles ficassem em casa. E ela tirou o chifre dela e deu para os filhos e disse a eles que toda vez que eles precisassem dela chamar por ela, que eles podiam fazer um carinho do chifre e falar com o chifre que ela vinha rapidinho socorrer-se. E assim foi. Olu quando voltou para casa, viu seus filhos, viu as outras esposas de castigo, viu que Anson não estava mais em casa, procurou a trouxa, não achou a trouxa, sabia que Anson tinha ido embora. Ficou com as outras esposas e cuidando dos filhos e arrependido de ter escondido as coisas de Anson. Se você gostou desse vídeo, dá um like, por favor, like e se enfleque. Segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, aqui embaixo na descrição do vídeo vocês vão encontrar onde, tá certo? Lá vocês vão acompanhar o processo de estudo, de gravação dos vídeos aqui de terço e dos vídeos de quinta. Outra coisa que eu vou pedir para vocês, aqui embaixo vocês podem deixar um comentário maravilhoso, por favor. Na descrição aqui embaixo do vídeo vocês também vão encontrar o nome do livro, o autor, a editora, todas as informações necessárias, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado de verdade dessa história e tchau!